Você pega os jornais hoje, praticamente todos eles, noticiário político, a especulação ali se o presidente Bolsonaro vai ficar ou não vai ficar no PSL, depois desse atrito, essa crise que começou nessa semana. Se essa possível saída se deve a uma questão ideológica, se é por causa de uma tentativa do presidente tirar o dele da reta, depois desse escândalo envolvendo o Laranjal descoberto no Caixa 2, as campanhas, candidaturas de mulheres em Minas Gerais, e ainda assim o ministro do Turismo surpreendentemente prossegue no cargo, se é uma briga por causa da grana do fundo partidário, do fundo eleitoral, ou se também é tudo isso misturado. O fato é que a decisão em si não tem nenhuma importância para a história do Brasil. Bolsonaro já passou por oito partidos, passar por mais um, chegar a nove partidos, vai mudar absolutamente nada. Ele nunca escondeu que não tem nenhum amor por nenhuma sigla partidária, por nenhum partido, né? Servem apenas ali para cumprir uma exigência da estrutura estabelecida pela política, sem um partido, o presidente da república não consegue ser eleito. Uma figura, um ser humano, sem uma aliança com algum partido, não consegue ir até o governo, deputado. Não existe a figura do candidato independente. Não existe essa figura aqui, diferente de outras democracias onde essa figura existe sim. A questão que pra mim deveria ser o centro dos debates, de estar numa discussão maior, é a seguinte, como é que pode um partido político, no caso específico, o PSL, receber mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos que estão quebrados, né? E essa pergunta deve ser feita para todos os partidos, não só para o PSL. Faz algum sentido receberem esses recursos públicos num Estado que não tem dinheiro para pagar papel higiênico em faculdade federal, universidade federal, em exame de posto de saúde? Esse é o papel do Estado? Dá grana para partido político? Nossos impostos vão para isso? Faz alguma lógica essa associação? E mais, essa grana que vai para todos os partidos, que varia dependendo da bancada, no Congresso, dependendo da quantidade de votos, está sendo paga no cheque especial. Esse é um detalhe importante, porque todos os meses o governo federal gasta mais do que recebe. E aí, em vez de economizar e parar com essa excrescência, não. Continuam pagando ali o tal do fundo partidário, o tal do fundo eleitoral, e se atola ainda mais em dívidas, né? E esse cheque especial, claro, tem juros mais caros, óbvio, porque colocam ali em compasso de espera ou atrasam investimentos fundamentais para garantir o futuro do país. O tal do Luciano Bivar, presidente do PSL, que o Bolsonaro disse que está queimado para caramba, né? Para caramba. Para caramba. Alugou a legenda dele. Não tem nenhum amor numa relação a ele. Alugou a legenda para o Bolsonaro. Imagina que é uma roleta num cassino. Foi lá o Bivar, apostou as fichas no Bolsonaro. E deu certo. Se deu bem. E qual que é o salto dessa grana, do tal fundo partidário, por causa da eleição do Bolsonaro? Dessa onda bolsonarista que ajudou a eleger 53 deputados e 3 senadores. foi para 110 milhões de reais e pode chegar até o fim do mandato a 737 milhões de reais a grana que o PSL vai receber. Ou seja, melhor aplicação impossível para o tal do Bivar ter feito nessa história toda. E essa disputa interna, né, de quem deveria administrar essa bolada, se é o Bolsonaro que foi, de fato, o puxador de votos da eleição ou se é o presidente do partido, dona do partido Luciano Bivar, A questão deveria ser, por que o cidadão brasileiro tem que pagar esses milhões e milhões para partidos políticos? Essa é a grande questão? Isso vale para o PSL do Bivar, que ainda do Bolsonaro, vale para o PT, vale para o PSDB, para o MDB, para a PQP, enfim. Porque todos ganham ali uma boquinha que é paga com os nossos impostos. Então é um escândalo que se repete eleição após eleição, ano após ano, e não tem essa discussão. Pior, a gente falava recentemente com o Rodrigo Orengo, eles queriam aumentar esse valor, dobrar até esse valor. Faz sentido numa sociedade que consegue todos os meses ali, a duras custas, pagar os impostos, não tem absolutamente nada de volta, e todos os meses o governo gasta mais do que recebe no cheque especial dando dinheiro para o partido. Então tem a discussão para cima, não para baixo. A discussão é para cima e não para baixo. Então pouco importa se o Bolsonaro vai continuar, não vai continuar no PSL. A discussão é, cabe esse partido receber mais 700 milhões de reais? O PT, o PSDB, seja qual for o partido, no cheque especial. Não é que o governo tem essa grana sobrando, não tem dinheiro para nada. E lá vai, todos os meses os partidos pimba, cai lá no tal do fundo eleitoral e fundo partidário. Quer mais um escândalo? O que está acontecendo agora, está acontecendo exatamente hoje, né? E mais uma vez com o absurdo gasto do nosso dinheiro, dos impostos? Então vamos lá. Com as bênçãos e essa grana de nós, contribuintes, deputados e senadores, estão embarcando hoje numa comitiva oficial rumo ao Vaticano para a cerimônia de canonização de Irmã Dulce. Cerimônia que vai ser realizada no próximo domingo. A delegação é comandada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, mas não vai ser só o Mourão, né? Vai ter ali uma cambada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o senador Davi Alcolumbre e mais uma penca de senadores e deputados. O Mourão e o Alcolumbre já embarcam hoje num avião da FAB. E aí, nesse avião da FAB, nós temos certeza que estarão os senadores Ângelo Coronel, Ciro Nogueira, Eumano Ferrer, Jax Wagner, José Serra. Eu não sabia que o Serra ia conseguir entrar no Vaticano. Sabe aquela história ali de vampiro? Roberto Rocha, Everton Rocha e por aí vai. Até agora, esse é um detalhe mais sacana, né? Porque o Senado divulgou a lista dos senadores que vão embarcar nesse trem da Alegria, ou nesse avião da Alegria, ou nesse avião do Vaticano. A Câmara dos Deputados não divulgou os nomes dos deputados que vão pra lá. Escondeu. É um absurdo, assim, completo. Se o cara fala assim, não, não, realmente eu tenho uma fé muito grande, eu preciso e tal, tá bom. Então fala lá, eu vou, tal. Eu entro nesse esquemão. Mas não, os deputados não falaram quais serão... A lista da Câmara dos Deputados não foi divulgada. E é claro que todas as despesas dos nobres parlamentares serão custeadas pelos impostos pagos por nós brasileiros. Hospedagem, hotéis, com certeza não vai ser num albergue, que eu já fiquei lá em Roma. Enfim, deslocamento em carro oficial, diária pra tomar um bom vinho, né? Não vai comer uma pizza ali ao talho, vai comer uma pizza, uma porpeta, né? E vamos nessa. Dos sete senadores que tiveram os nomes confirmados, se você pegar a diária, vai dar mais de 9.500 reais. Isso sem falar as diárias dos deputados, que até agora o Rodrigo Maia simplesmente tá ocultando ali. Tem ainda as diárias do Morão, do Maia, do Alcolumbre. Tem ainda valores maiores, né? Porque eles têm cargos diferentes. Então, tanto o Maia, presidente da Câmara, o Alcolumbre, presidente do Senado, o vice-presidente é o Milton Mourão, todos ali recebem um dinheiro a mais por causa do cargo que ocupam. Ou seja, esse valor vai ser muito maior ainda porque tem o deslocamento do avião da FAB oficial, toda a tripulação, os assessores que vão acompanhar essa rapaziada. Resumindo, é mais um escândalo pago com o nosso dinheiro. Na semana passada, a gente trouxe a informação aqui que o recém-impulsado procurador-geral da República, Augusto Aras, também tinha ali uma verba destinada do Ministério Público para comparecer à cerimônia. O doutor Aras, que é baiano, assim como Irmã Dulce, recusou o valor. Disse que pagaria a viagem do próprio bolso, o que ele fez muito bem. Ainda não está muito claro se algum desses parlamentares aí, porque os deputados não tiveram os nomes divulgados, se algum deles vai tomar a mesma atitude do doutor Aras. Aparentemente, não. Agora, o que mais me toca em toda essa história, além de um absurdo, de um trem da alegria desse, de uma viagem sendo paga às nossas custas para um bando de políticos dar um passeio ali em Roma, é que com esse gesto eles ignoram completamente o legado e as lições dadas pela freira, que estão tecnicamente ali indo prestigiar a cerimônia. A Irmã Dulce acolhia doentes, acolhia pobres, que não eram amparados pelo Estado da Bahia naquela época. Muito jovem ainda, a Irmã Dulce começou a acolher necessitados nos fundos de um modesto imóvel de uma casa em Salvador. Mais tarde, sua obra se transformou num hospital, que até hoje atende milhares de pessoas todos os meses. Para dar conta desses custos, a Irmã Dulce, tem um texto maravilhoso do Nisanguanais, ela ia bater todos os meses na porta de empresários, nos gabinetes de vereadores em Salvador, pedindo uma grana para ajudar a manter essa estrutura ali no serviço dos pobres, de quem estava precisando. Ou seja, uma vida de total dedicação, de entrega a quem precisava. E aí? E agora? Com todo o respeito a essa história maravilhosa da Irmã Dulce, todos os milagres de quem mora na Bahia, quem conheceu a obra da Irmã Dulce, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ou seja, diante de um país miserável, com perspectivas ruins à educação, na saúde, no meio ambiente, o que vocês acham que a Irmã Dulce iria querer? Você acha que ela queria que os políticos, tão em débito com a população, há muito tempo, há décadas, né? Viajassem nessa canonização dela? Ou honrassem seus papéis de gestores públicos e trabalhassem para dar o melhor possível para o seu país? Já que o Estado brasileiro não fez o que deveria, tratando dos pobres, dos doentes, que moravam em Salvador quando a Irmã Dulce era viva, e realizou esse lindo, lindo trabalho social, pelo menos agora, nesse momento em que ela é reverenciada pelo mundo católico, com essa canonização no Vaticano, o Estado brasileiro deveria parar de jogar dinheiro fora, com essa viagem desse bando de oportunista, e usar essa grana dos brasileiros para o que realmente importa, que é, de alguma forma, cuidar do povo desse país. Eu tenho uma informação para a sua análise, viu, Eduardo Barão, Carla Bigato. Filmetino, Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci. Já que a gente está falando em causa, a gente está falando de objeto de culto, são mais de 100 lojas de artigos de luxo à disposição de quem fizer voos internacionais. Então, está aí mais uma causa para que os nossos parlamentares, os nossos políticos embarquem, literalmente.